Daqui a três dias tem a Festa da Virada, em Palmas, tradicionalmente na Praia da Graciosa. Mãos à obra! Mesmo com a chuvinha, a montagem da estrutura do Réveillon na Praia da Graciosa continua a todo vapor e teve gente que veio conferir de perto os preparativos. Já há quatro Réveillons eu passo aqui na Orla, esse ano eu estou vendo que deu uma melhorada na estrutura e eu acredito que vai ser uma grande festa. O espaço aqui na Praia da Graciosa está sendo montado para receber cerca de 50 mil pessoas de vários lugares do Brasil na noite do dia 31. Só de estrutura são mais de 100 toneladas. Essa área aqui onde nós estamos, que é a área de público do Fulião, é uma área aberta, onde ele pode acompanhar o show e juntamente com a queima de fogos. Duas balsas posicionadas no lago serão as bases para o show pirotécnico. Com 5 toneladas de fogos, de 15 a 20 minutos de duração dos fogos. E com tanta gente, a preocupação com a segurança aumenta. As polícias todas integradas para atender o melhor. Temos câmeras de monitoramento de alta resolução. A atração principal do evento é o cantor sertanejo Michel Teló. E mesmo com alguns camarotes pagos, a festa é de graça e começa às 9 da noite da próxima terça-feira. Agora é torcer para não chover. Torcei para a galera curtir o Réveillon sem chuva. Apesar de que acho que não vai chover não, já tem chovido muito.